Fazer uma cinebiografia sobre Cosme Alves Neto foi um desafio. Eu conhecia e desconhecia o Cosme, conhecia uma pequena parte dessa pessoa, desse personagem. E na medida em que eu fui me envolvendo na realização desse filme, eu fui descobrindo conexões que tinham a ver não somente com o passado da produção cinematográfica, mas também com o presente e o futuro. Então, com isso, eu comecei a elaborar, a conceituar esse filme, que ele pudesse falar para as novas gerações, as pessoas que desconheciam, não somente o personagem, Cosme Alves Neto, mas também desconheciam o que é uma cinemateca e também desconhecia o amor que essa geração do Cosme, faz parte, dedicava ao cinema. Era uma geração que cultuava o cinema como uma religião. As salas de cinema, que tinham mais de mil lugares, eram templos religiosos, onde se via ali astros, estrelas e os deuses do cinema, que para hoje já é diferente, com as novas conexões de plataformas, como agora nós estamos vendo nessa gravação com o smartphone. Era isso que eu queria mostrar, essa conexão da geração de hoje com a geração do Cosme, mas para falar do cinema. E Tudo por Amor Cinema é isso. É um documentário onde nós podemos fazer uma revisitação a essa memória. Como o Cosme imaginava, o Cosme não queria que a cinemateca, por exemplo, fosse um museu, um lugar, um depósito de filmes antigos. Ele considerava que a cinemateca tinha que ser um lugar de dinamização da memória, da produção audiovisual. E com isso ele transformou a cinemateca num lugar onde tinha cursos, onde se restaurava, onde se exibia filmes raros, onde ele incentivava a criação de cineclubes Brasil afora, a mostras, a festivais, e até mesmo conexão com o resto do continente. Cosme foi uma das primeiras pessoas a fazer essa dinamização da produção latino-americana cinematográfica, sobretudo de Cuba, que era isolado e o Cosme trouxe a produção de Cuba para dentro do Brasil. E de o Brasil para Cuba, para o México, para a Argentina, para o Chile, enfim, para a Bolívia, Cosme criou essa concepção continental da produção cinematográfica. E melhor, transformou a cinemateca num lugar de resistência num momento em que o Brasil vivia uma ditadura feroz. A Cinemateca Dumas foi um espaço de liberdade. E por causa disso, Cosme sofreu repressão. Ele foi preso três vezes, foi barbaramente torturado. Então, eu espero que vocês, ao assistirem esse filme, Tudo por Amor ao Cinema, descubram que o cinema realmente é um amor, é uma religião. Tanto que na pandemia, o que mais se assistiu? O cinema, os filmes, dentro de casa.